Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Plantinhas da Van. Então gente, faz tempo que eu não posto vídeo, né? Mas aqui ó, aconteceu várias coisas, quem me acompanha desde o início do canal sabe, eu era casada, comprei essa casa, aí logo depois que a gente se mudou, uns meses depois eu me separei e agora recentemente ele vendeu os terrenos que a gente tinha ali no outro lado e para comprar a casa dele, né? Enfim. E daí gente, até aconteceu uma coisa que eu fiquei muito triste no dia, vou mostrar o vídeo para vocês aí, que quem acompanha o canal desde o começo lembra como eu gostava das plantas que eu tinha plantado ali naquele outro terreno, mas é aquilo, né gente? Quando a gente vende uma casa, um terreno, a gente não tem como ficar apegado às coisas que ficaram lá, né? As plantas e tal, não tem o que fazer, né gente? Então a vizinha que comprou o terreno cortou tudo, cortou tudo fora, inclusive pessoal, quem chegou aqui no canal por conta da Hora Pronobis dourada, ela não existe mais, né? E daí eu fiquei tão chateada quando foi cortado tudo, que eu nem quis pegar galho lá, porque Hora Pronobis, gente, é uma benção, é só pegar um galhinho que ela pega, sabe? Mas eu nem quis pegar, não tem espaço aqui também para plantar, sabe? Aí eu queria mostrar para vocês como é que estão as coisas aqui, hoje ainda não vou ter tempo de mexer nas minhas plantas, organizar e tudo, a gente meio que só tirou as coisas do caminho para poder ser feito a, o meu rodo ali, para poder ser feito a obra aqui em casa, né? Que a minha mãe também morava no terreno que no caso ficou para o meu ex, né? E daí ele está vendendo, né? Então a minha mãe vai morar aqui comigo nesse terreno, que é o terreno que ficou para mim na separação, né? Então as minhas plantas tiveram que todas ir lá para frente, mas eu vou mostrar para vocês aqui como é que está. Está bem bagunçado, gente, porque a obra, vocês sabem, por mais que a pessoa limpe, organize, sempre fica bagunçado. Mas eu queria mostrar para vocês mais ou menos aqui como é que está, para vocês entenderem o que modificou aqui. E quando eu voltar a gravar mais vídeos aqui para o canal, vocês vão ver o que aconteceu com as plantas e tudo mais, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, gente, aqui nos meus fundos, então, vocês se lembram dessa peça aqui, né? Que é tipo uma lavanderia. Então fecharam aqui, ó, tá? Aquela porta lá vai levar para o que vai ser a casa da minha mãe. E essa porta aqui é um quartinho que o meu irmão pagou para ele que pagou todo esse material, ele que está pagando o pedreiro e tudo. Então aqui nos meus fundos ficou assim, ó. Ali é a janela do quarto da Alice e aquela janela lá era de onde era o meu ateliê. Então aquela peça lá do ateliê vai ficar para a minha mãe, tá, gente? Tá bem bagunçado aqui. Aí deixa eu mostrar lá na frente para vocês. Deixa eu mostrar lá na frente para vocês como é que está. Aí aqui é a minha garagem, né, gente? Que vocês conhecem, né? Aqui é a frente, ó. Sabe aquela... Ai, gente, aquela cerca que fazia parte do canil das cadelas antes? Então a gente... Quando a gente desmontou o canil, a gente guardou a cerca. Tem um vizinho falando alto junto comigo, gente. Mas enfim. Aí a cerca foi guardada e agora o pai usou essa cerca, que é bem alta, né? Para fazer essa divisória. Por quê? Aqui tem bastante material de construção ainda e tal. Por causa que senão as cadelas entram ali dentro e destrói todos os vasos, todas as coisas, gente. Então quem fez isso aqui foi meu pai, tá? Aí eu vou mostrar para vocês. Mas essa prateleira tem que entrar também, tá? Essa prateleira tem que entrar aqui para dentro. Aí, gente, já tem planta da mãe aqui, ó. Tá? Essas plantas que estão no meio, a maioria são da mãe. Lá, gente, ó, minha casa... Essa aqui que era a minha casa antes, né? Como vocês podem ver, está tudo limpo, ó. Porque ela cortou tudo. Cortou tudo que tinha ali, não tem mais nada. Enfim. Aí aqui na frente, ó. Está assim, né? Ah, eu quero mostrar para vocês depois a hora pronópolis, como está linda. Aqui nesse canto, gente, ó. Aqui nesse canto que tem esses vasos, eu quero tirar esses vasos daqui e botar lá na garagem, porque eles são de sombra, né? E bem aqui nesse canto aqui, ó, eu vou botar essa prateleira que está aqui, ó. Vou botar aqui para dentro, no caso, para as cadelas não terem acesso. Aí está minhas plantas. Todas essas que estão nessas bancadas são minhas. Lá o ateliê, né, gente? Olha que linda que elas estão. Algumas estão precisando urgentemente, que eu dei uma reparada, que eu dei... O meu rabo de macaco, não sei se não morreu, gente, aqui, ó. Está vendo ali a base dele, ó. Aí aqui tem uma muda, aqui está seco, ó. Eu tenho que fazer uma decapitação urgente para mim não perder o resto. Tem várias plantinhas que eu estou precisando decapitar aí, hein. Olha que linda que está a minha aurícula lá, gente. Que ela lá eu vou ter muda para vender, viu, em seguida. Aí em breve eu vou tirar um dia de folga só para mexer nessas plantas, gente. Ali embaixo tem planta que era para estar pegando sol e estar lá embaixo. Vai acabar estiolando. Tem planta morta, né, que eu vou jogar fora. Então essas bancadas aqui são minhas, né? Essas bancadas aqui. Né? Vocês sabem, vocês lembram, né? Ali é o quarto do Heitor. Então essas aqui, ó. Acho que aqui não tem... Ah, esse aqui é meu, ó. Esse aqui é meu. Algumas coisas ainda no chão aí acho que são minhas. Uma ou outra coisa. Mas a maioria é da mãe, hein, tá? A maioria desses vasos aí são da mãe. Esse aqui é meu. Esse é meu. Esse aqui eu acho que é meu. Aquele ali é meu. E o vizinho continua falando junto comigo. Esses aqui são da mãe. Esse aqui eu não sei se é meu ou não. Não lembro agora, gente. Acho que não. Acho que é só esse aqui que é meu. Esses aqui são tudo da mãe. A princípio são tudo da mãe aqui. Aqui no chão tem várias plantinhas minhas. Aqui, acho que bateram aqui e quebraram. Mas acontece, né, gente, acidentes. Né? Ai, que linda que está essa daqui, gente. Essa aqui tem que trocar logo de vaso. Ela está precisando de um vaso maior. Tem várias que a gente largou aqui de qualquer jeito. E elas parecem que gostaram de ficar aqui, sabe? Mas tem várias aí. Essa daqui as cadelas comeram o vaso. E daí a minha mãe só jogou aí também. Mas tem um monte de coisa que eu tenho que arrumar, gente. Tem que rever. Tem que limpar. Esse aqui, ó. Esse aqui com certeza está com problema na raiz, ó. Porque ele secou todo. Ele não está absorvendo a água. Então tem que dar uma olhada se não tem aquele... Aquele bichinho que não é o nome. Ai, me esqueci o nome agora, gente. Vocês sabem, já fiz vídeo aqui no canal. Tem que dar uma geral, sabe? Tem vários aí que tem... Olha só esse aqui. Esse aqui eu acho que está com algum parasita. Não vai ter nem jeito de arrumar isso daí. Mas tem vários aí que eu tenho que dar uma geral. Que eu tenho que replantar. Esse cactus aqui está... Está coitado. Isso aqui... Olha só, gente. Isso aqui é coisa linda. Deu aço de flor. Deu flor. Deu tudo. E ela ficou tipo um... É... Com um tronquinho. Né? Olha só. Cheio de muda. Que coisa linda que está essa campfire. Ali são da mãe. Ali eu acho que são todas da mãe. Essa prateleira. Então meu pai, gente, ó. Meu pai maravilhoso. Fez o telhadinho para a gente aqui. Com aquele telhado de plástico, né? Aqui na frente de casa. E... Aí falta organizar. Falta decapitar. Falta replantar. E aqui nesse cantinho que vai ser da mãe. Ele na frente também. Aqui a gente vai fechar esse muro. Que esse muro foi aberto. Porque a gente tinha comprado esse terreno aqui. Que foi o último que a gente comprou. Mas aquela casa lá do lado sempre foi minha, né? Há muitos anos já eu tinha aquela casa. Mas agora na separação a gente dividiu. Então esse terreno aqui é meu. E aquele ali ficou para ele. Ele vendeu. E já se mudou e tudo mais, né? E daí ali... Ali, ó. O meu tio já até começou a puxar o muro, né? Para fechar aqui de novo. Aí quando fechar essa parede aqui. A mãe vai botar mais prateleiras aí, né? Para botar as suculentas da mãe aqui. É o legal disso, gente. Que quando eu gravar vídeo de planta. Eu posso mostrar as da mãe também. Tá? Aí vai ser bem legal. Agora deixa eu finalizar o vídeo com vocês. E mostrar para vocês. Como está a parreira de uva. E a hora pronobis, gente. A outra hora pronobis que eu plantei aqui. Olha que lindo, gente. Que está o pé de acerola. Vocês se lembram que o pé de acerola, o principal... Eu nem me lembro de onde ele estava enterrado. Ah, e o pai tampou o buraco. Por aqui mais ou menos estava enterrado aquele outro pé de acerola que morreu, né, gente? Eu acho que era por aqui mais ou menos. E daí aquele ali era um bebezinho que nasceu do lado. Olha o tamanho que ele já está, gente. A gente vai ver se poda ele depois, daqui a um tempo. O pé de mamão está aqui. Aqui está a colher de prata, a colher de cobre que as cadelas quase mataram, né? Aqui tem até uma muda de hora pronobis daquela flor rosa. Que eu tinha grande ali na frente. Mas ficou essa muda aqui que eu tinha plantado num vaso. Mas a da hora pronobis dourada não ficou nada, gente. Não sobrou nada. E da verde a gente tem bastante. Ah, fechou as flores. Eu queria mostrar para vocês que está tudo florido, gente. Mas tem vídeo no canal mostrando a flor dessa hora pronobis que é a coisa mais linda. Essa noite choveu bastante. Então bateu bastante nas flores. Mas, gente, vocês não têm noção do perfume que está aqui na frente. Então aqui é para você se situar. Tem uma parreira de uva, né? Que está aqui, é o tronco. Aqui está o tronco dela. Está vindo assim. Aqui essa parte a gente não vai cortar. Vou deixar assim. Depois se a vizinha quiser cortar, ela corta. E ela vem para cá. E daí está na grade. E daí também tem uma hora pronobis verde. Que é maravilhosa. Que está dando flor. Coisa mais cheirosa do mundo. Aqui tem um pezinho que a gente acha que é de laranja. E a hora pronobis está por cima dele. A gente não cortou o pezinho. Aí tem mais umas plantas da mãe. Uma baguncinha. E aqui o pé de mamão, gente. Que eu pensei que esse ano ele ia morrer. Mas não morreu. Está aí firme e forte. Tá? Então é esse o espaço agora, pessoal. Lá ficou a minha bancada. Tá? Essa ficou a frente aqui do terreno agora. Gente, deixei aqui para o cantinho para eu finalizar com vocês. Então vocês viram que tem muito trabalho pela frente aí. Em questão de arrumar as plantas, né, gente? Vai ter muito trabalho. Muita coisa para ser feita. E está começando a chover de novo aqui. Como está chovendo esse ano, né, gente? Em tudo que é lugar do Brasil, né? Mas enfim. Mas está muito calor aqui no Rio Grande do Sul, gente. Então, pessoal. Se inscrevam aí no canal. Quem gosta desses vídeos de plantas, né? E de construção. E de reforma. E de casa. Enfim. Esse tipo de entretenimento. Se vocês gostarem, se inscrevam aí no canal. Deixa eu ver o que mais. Ai, gente. O cliente falou comigo ali. Bem no meio da despedida. Eu me perdi. Dá um curtir nesse vídeo. Que ajuda muito aqui o canal. E se inscreva também. Se inscreva não. Me siga lá no Instagram. Gente, é o mesmo nome aqui do canal. Arroba Plantinhas da Van TV. Tá? Porque em breve eu vou começar a me organizar. Para tirar um dia de folga por semana. Ou por quinzena. Para mexer nas plantas. E daí, normalmente. Num dia, assim. Dá para gravar vários vídeos, né, gente? Porque cada planta é uma necessidade. É um tipo de coisa. Tem algumas que eu vou decapitar. Tem outras que eu só vou trocar de vaso. E vai ter a arrumação. Aqui a organização que eu vou fazer. Então, se inscreve aí no canal, pessoal. Para acompanhar. Tá bom? E, claro. O comentário também. Porque o comentário. Ele dá engajamento para o vídeo. Tá bom? Então, é isso, gente. Acho que eu já mostrei bastante. As plantas da minha mãe, pessoal. Não veio nem a metade para cá ainda. A mãe tem muita. Muita planta. E eu tenho mais algumas ainda que estão lá nos fundos. Tá? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau. Tchau.